Vamos lá, galera do sétimo ano, aqui com a nossa décima terceira aula de ciências, professor Paulo Sérgio, onde nós iremos corrigir as atividades 9 e 10. A aula da TV foi sobre correção de atividade, e aqui também nós iremos corrigir algumas atividades para que não reste nenhuma dúvida quanto à resposta, tá certo? Vamos lá. Em qual das engrenagens da imagem abaixo é aconselhado colocar força para que se tenha menos esforço? Como nós vimos na explicação da aula sobre máquinas simples, que é o nosso conteúdo aí, quando se tem um conjunto de máquinas simples, no caso aí as engrenagens, o aconselhado é para que se perca, que se tenha menos esforço, é aconselhado colocar a força na engrenagem menor, tá certo? Se você estivesse em um lugar bem frio, quantas vestimentas utilizaria? Justifique. Olha, nós temos aí na roupa vermelha uma camiseta, um short, e nessa outra aí toda pintadinha, nessa outra roupa do lado direito, nós temos uma blusa e um short. Veja que essas duas das pontas aí, elas não têm uma estrutura grande que cubra todo o corpo, né? Aí deixa o braço de fora. Então, o mais aconselhado aí era você usar essa vestimenta do meio, onde ela tem a manga comprida, é alcochoada, aumentando esse alcochoada aí, aumenta o isolamento do corpo com o meio ambiente, fazendo com que você perca menos calor, você sinta menos frio num ambiente frio, tá certo? Então, você utilizaria aí a vestimenta do meio. Décima atividade de ciência, no tema biodiversidade. Primeira questão diz, que motivos levam os biólogos a classificar uma roseira como planta e não como animal? Então, olha só, os biólogos, eles estudam, eles caracterizam diversos seres vivos em determinado reino, né? No caso aí, o reino que vai ser classificado em ser vivo aí seria planta, porque a característica dela é, realiza fotossíntese, não é? E produz seu próprio alimento, sendo um ser autótipo. Então, a roseira é um ser vivo que realiza fotossíntese, característica de um vegetal, ou seja, ela produz seu próprio alimento, sendo autótipo. Já o animal é um ser heterótipo, ele não produz seu próprio alimento, ele tem que se alimentar de outros seres vivos, tá bom? Vamos para a segunda questão. Uma anêmona do mar aparece na foto abaixo. Ela é dotada de tentáculos que possuem estruturas que permitem imobilizar ou matar pequenos peixes que lhe servem de alimento. A anêmona do mar é um ser autótipo ou heterótipo? Veja que o fato dela capturar pequenos peixes para se alimentar, já faz com que a anêmona do mar seja um ser heterótipo, não é? Porque os seres autótipos produzem seu próprio alimento, ele não precisa de outro ser. Então, como foi que eu coloquei na resposta? Os seres autótipos produzem seu próprio alimento. Já a anêmona do mar captura pequenos peixes, ou seja, não produz seu próprio alimento, sendo assim caracterizado como um ser heterótipo. Trata-se de um animal ou de uma planta? Vimos na roseira lá que a planta é um ser autótipo. Então, aí a característica da anêmona do mar é de ser um ser um animal, não uma planta. Por quê? Porque os animais é que procuram outros seres para se alimentar. Sendo assim, o heterótipo, ele é o animal. Professor, todos os seres heterótipos são animais? Não, nem todos os seres heterótipos são animais. Nós temos lá os fungos, que eles são heterótipos, mas não são animais. Mas como ele pediu aí para caracterizar animal ou planta, se não é planta, a outra característica que ele deu foi ser animal. Então, ele é um animal. Um ouriço do mar aparece na foto ao lado. Na parte de baixo de seu corpo, que não aparece na foto, há uma boca, que permite a ele ingerir algas como alimento. O ouriço do mar tem corpo revestido de espinhos e possui muitos pequenos pés, que lhe permite uma lenta locomoção pelo fundo do mar. Conhecendo essas características, é mais correto classificar o ouriço do mar como um animal ou como uma planta. De novo, está pedindo para a gente caracterizar entre animal e planta. Primeira coisa, planta, as características que ele deu. Tem boca, está certo? Planta não tem boca. Outra, tem pés que produzem locomoção. Planta não tem pés para se locomover. Então, com essas duas características aí, eu já posso classificar o ouriço do mar como um animal. Ele me deu a opção de animal ou planta. Então, como planta não tem boca e planta também não tem pés, como o ouriço do mar, então só podemos classificar como animal. Os musgos. Musgo, pessoal, é aquele lodo que a gente vê, às vezes, na época chuvosa, nas calçadas, no pé do muro. São organismos que vivem em lugares úmidos e formam tapetes verdes sobre rochas, barrancos e troncos de árvores. Embora vivem em locais com sombra, eles dependem da iluminação, pois eles realizam a fotossíntese. Lembre-se lá que a fotossíntese necessita da iluminação, da luz do sol, do gás carbônico e da água para acontecer. E essa fotossíntese é um método que alguns seres vivos, como os vegetais, utilizam para produzir o seu alimento. Então, vamos lá. Os musgos são autótrofos ou heterótrofos? Olha, como eles realizam fotossíntese produzindo o seu próprio alimento, eles são classificados como seres autótrofos. Isso são características aí principais dos vegetais. Os musgos devem ser classificados como fungos, como animais ou como plantas. Agora, ele deu três opções. Você vai classificar como fungo, animais ou como plantas. Veja só, fungos são seres heterótrofos, não produzem o seu próprio alimento. Animais também são seres heterótrofos, não produzem o seu próprio alimento, que não é o caso aí do musgo. O musgo, por realizar fotossíntese, eles produzem o seu próprio alimento. Então, vamos classificá-los como plantas, pois realizam a fotossíntese. A questão 5. O que se entende por biodiversidade? Gente, biodiversidade pode ser definida como conjunto de espécies da fauna, que representa os animais, da flora, que representa os vegetais, dos micro-oslinismos, como fungos e bactérias, de um determinado local. Então, nós estamos vendo aí uma diversidade de seres vivos, plantas, animais, insetos. Aí não dá para aparecer os bactérias fungos, que muitos deles são microscópicos, mas biodiversidade é isso. É a variedade de espécies, de seres vivos que existem em um determinado local. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, a Amazônia é o ambiente do planeta onde possui a maior biodiversidade, onde existe a maior quantidade de seres diferentes, de seres vivos diferentes. Sexta questão, pesquise o significado de Rinella marina e Homo sapiens e, a seguir, reescreva a fala do animal, tornando-a mais próxima da linguagem não científica. Quando a gente lê aqui, olha, vamos ler aqui, de fato, hoje, sou Rinella marina, mas anteriormente era Homo sapiens. Para muitas pessoas leigas, essa frase aí não ia significar muita coisa, não ia informar quase nada, porque ela está na linguagem do nome dos animais a que eles referem, na linguagem científica, aquela linguagem que Lineu inventou, para que todos os animais, independente do local onde eles se encontrem, independente do cientista que fosse ler, entendesse de que animal está se tratando. Mas a gente, traduzindo para a linguagem não científica, a linguagem que a gente fala normalmente, ficaria assim, coloquei de azulzinho aí o que significa Rinella marina e Homo sapiens. De fato, sou sapo cururu, que é o Rinella marina, mas anteriormente era homem. Alguma coisa aconteceu aí, jogaram feitiço no bichinho aí que ele virou um sapo. E aí, é essa frase aí que ele quer que você traduza para a linguagem menos científica. De fato, sou sapo cururu, que está no lugar de Rinella marina, mas anteriormente era Homo sapiens, que é homem. Então, essa daí é a tradução dessa frase aí, desse pequeno texto para a linguagem menos científica. Sobre os dois seres mencionados na sétima questão, na fala, quatro alunos elaboraram as seguintes conclusões. Veja que eles estão no nome científico, então os alunos foram dizer o seguinte, Pertence à mesma espécie e ao mesmo gênero. Um disse a mesma espécie e o mesmo gênero. O aluno dois disse, pertence à mesma espécie, mas os gêneros são diferentes. O outro disse, pertence ao mesmo gênero, mas as espécies são diferentes. E o quarto aluno disse, pertence à espécie e gênero diferentes. Com qual dessas conclusões você concorda? Por quê? Olha só. Vamos concordar com o aluno quatro. Por quê? Porque Rinella é o gênero. O primeiro nome é o gênero. Veja que Rinella, que é o primeiro nome, é diferente de Homo, que é o primeiro nome lá do outro espécie do ser. Então, Rinella, gênero, é diferente de Homo, gênero. Marina, espécie, é diferente de Sapiens, espécie. Então, é tudo diferente. O aluno quatro diz, pertence à espécie e gênero diferentes. Então, tanto a espécie como o gênero são diferentes. E para dar um esclarecimento melhor, eu vou botar aqui um ser que pertence, por exemplo, ao mesmo gênero. Lembra lá que eu botei lá na nossa aula, para você entender melhor. Olha só. Veja que nós temos aí dois pássaros que têm semelhanças. Por ter essas semelhanças aí, eles pertencem ao mesmo gênero. Gênero Ranfastos. Está vendo? Ranfastos toco e Ranfastos dicoloros. Eles pertencem ao mesmo gênero. Eles estão agrupados em um mesmo gênero que dá essa semelhança aí para eles. Bico grande. Então, é característico dos tucanos ter esse bicão aí parecido. Nós temos o tucano sul e o tucano de bico verde. Ambos pertencem ao mesmo gênero. É um grupo maior. Se eu falasse só de Ranfastos toco, eu tinha que botar um outro tucano igualzinho esse aí do lado. Se eu falasse só do Ranfastos dicoloros, eu tinha que botar um outro igualzinho aí do lado. Está certo? Então, essa aí eu só coloquei para vocês verem como eu posso ter animais com o mesmo gênero. Não é o caso ali de uma Rinella marina e do Homo sapiens, que são totalmente de gêneros e espécies diferentes. Está certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a resposta dessas atividades. E eu vou passar uma pequena atividade explorando mais um pouquinho ainda essa videoaula. E até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.